Colombo e tá acabando, não adianta chorar porque vai acabar e essa é a última semana, tá? Promoção, ano novo, roupa nova, você comprando qualquer peça da loja, menos os ternos, por 5 chequinhos de R$ 5,99. Pode escolher, olha, camisa custava mais de R$ 30,00, aqui tem camisa polo, tem calça, tem sapato nessa promoção, qualquer peça da loja, exceto os ternos, você vai pagar 5 chequinhos de R$ 5,99 e é a última semana. Tem tudo isso aqui pra você escolher muito mais, vem correndo pra uma loja, são várias lojas, nos principais shoppings de São Paulo, lojas de rua também, vem correndo pra Colombo, qualquer peça da loja, exceto os ternos, 5 chequinhos de R$ 5,99. Aí você quer comprar terno com a tradição de mais de 80 anos da Colombo, ótimo, então vem pra cá que tem promoção também. Qualquer terno, mais camisa e qualquer gravata da loja, atenção, 5 cheques de R$ 39,99. Se achou muito barato, então eu vou repetir, atenção, qualquer terno, mais camisa e qualquer gravata da loja, 5 chequinhos de R$ 39,99, é promoção Ano Novo, Roupa Nova e acima de R$ 100, você preenche esse cupom aqui, concorre a um gol, moto, computador, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, acima de R$ 100, Colombo, Avenida Paulista, também a 64, inclusive as domingos, Centro Osasco, Guarulhos, ABC, nos principais shoppings de São Paulo, e o telefone do Marketplace, 5093-8892, é Colombo, tá acabando a última semana, vem pra cá.